É um ponto de vista defendido dentro de outros meios da sociedade que se diferenciam muito do que é a Igreja de Cristo. Então essa predominância do bem material, essa predominância do prazer humano, do prazer da carne, no sentido de o homem ser sempre vitorioso, o homem estar sempre por cima, o homem nunca ter problemas, nunca ter doença, a questão de pessoas que buscam glória, que buscam honra para si, na verdade é muito daquilo que Paulo criticou, sobre pessoas que amam o presente século, por exemplo, quando ele fala daquele companheiro que amando o presente século, o deixou, Demas, fala de Demas, então Paulo fala daqueles que pregam na verdade, mas pregam por inveja, ele critica muitas das pessoas que cuidam daquilo que é seu, mas não daquilo que é do Senhor, aqueles que buscando, andando atrás de riqueza, atravessam assim com muitas dores. Então Paulo critica muito, pesadamente, esse ramo que se desenvolvia dentro do cristianismo e que não tinha nada a ver com o Evangelho, não tinha nada a ver com o Evangelho. E o que acontece? Isso não é estranho na nossa época, acerca dessas pessoas que distorcem as visões bíblicas e implementam dentro da Bíblia aquilo que ela não propõe. Tá certo? Então, dentro dos neopentecostais, infelizmente, temos visto surgir muito disso. Coisas estranhas da Escritura, coisas estranhas daquilo que é a proposta bíblica, sendo defendidas, colocadas, como que se Deus tivesse compromisso com isso, de que o homem estivesse constantemente feliz, de que o homem não tivesse nenhum problema, não tivesse doença, tenha bens materiais, riqueza, carro importado, iate, que Deus faça barganha com o homem, que Deus se veja amarrado pelo dízimo, como alguns dizem, que Deus retribua o dinheiro que a pessoa injeta na igreja, como se fosse uma empresa de investimento, ele injeta cem reais para colher dez mil reais. E aí, esse tipo de tendência, na verdade, ela apresenta uma outra face daquilo que foi apresentado ao longo da história. Por exemplo, na época de Agostinho. Na época de Agostinho foi a questão dos criastas, do criasmo, que pintou um quadro tal, da visão que eles tinham do período milenar, que aproximou esse quadro, esse ponto de vista, daquilo que os pagãos descreviam em relação às suas orgias. Então, o que acontece? Se essa tendência de interpretação está encaminhando a isso, ela não pode ser correta, ela não pode ser defendida. Então, a proposta dos amelianistas, a crítica que eles fazem a isso, a crítica é válida. A crítica é válida. Mesmo que o resultado tenha sido... O próprio Agostinho passa os dois pontos de vista. Você vê que ele não busca ser definitivo em relação à sua afirmação, que, aliás, é o que nós dissemos aí no começo da nossa matéria de escatologia. Essa matéria é uma matéria em construção. Não adianta você entrar aqui dizendo que achou a interpretação definitiva. O que você entende é que você tem que ser o máximo possível fiel à afirmativa da Escritura Sagrada. Então, a partir dessa fidelidade, dessa honestidade, você consegue... Você tenta desenvolver o máximo a possibilidade de interpretação que você consegue desenvolver. A partir dos fatos que estão se desenvolvendo na sociedade. Por exemplo, Agostinho. Por que Agostinho não teve oportunidade de rejeitar essa questão do milênio sendo instaurado após um período de seis mil anos? Que é uma das propostas e é, inclusive, aquilo que ele deixa no livro dele como uma possibilidade. Ele viveu até 430. Então, o que acontece? Para ele, de fato, havia uma possibilidade. Não é totalmente absurdo que isso fosse algo possível. É que ao final dos seis mil anos fosse implementado o ano sabático. O ano dos mil anos de reinado sobre a Terra num plano literal. Então, o que acontece? Ele não fecha totalmente a possibilidade. Ele só coloca que essa interpretação está levando a uma tendência nociva, estranha. E aí ele precisa reagir contra ela. Então, essa reação é louvável. Essa reação, ela é correta. A questão é que não podemos, por causa de um excesso que foi praticado dentro desse ponto de vista, do ponto de vista pré-minenista, não é por causa de um excesso que foi praticado dentro dele que devemos jogar ele fora. É como a pessoa que vai dar banho em uma criança, a criança suja a água, aí ele joga fora a água e a criança. Então, o que acontece? Joga fora aquilo que não presta. Joga fora o excesso. E fica com a interpretação. Porque a interpretação, como nós vamos ver pra frente, ela tem uma lógica, tá certo? Dentro do contexto bíblico. E aí a gente vai ver agora a contribuição. Então, vemos aqui, ó. Agostinho, tá certo? Que alimentou a questão teológica da igreja medieval. Então, ele está na Antiguidade Cristã ainda. Na época da Antiguidade Histórica, né? Roma ainda está de pé. Realmente os historiadores, não sei se hoje é medido assim, mas na minha época, a Antiguidade Histórica e até a existência do Império Romano. Com a queda de Roma, inicia-se a Alta Idade Média, depois a Baixa Idade Média. Tá certo? Mas somente pra gente se localizar no tempo. Agostinho até 430. Então, após, no século XV e XVI, vai surgir aí os movimentos de reforma. Quando então surge João Calvino. Depois de Lutero, surge João Calvino. E aí Calvino que viveu entre 1509 e 1564. E escreveu uma obra magna chamada Instituição da Religião Cristã. Ou chamada simplesmente de Institutas. Então, vamos trazer um texto aí do tomo 2 das Institutas. Ou Instituição da Religião Cristã. Essa edição aí da Unesp. Tá ok? Na página 448. Tomo 2, página 448. João Calvino nos diz. Mas, a fim de que essa crassa ignorância... Ele já entra logo com... Ele entra logo com os dois pés, né? Mas, a fim de que essa crassa ignorância não lhe sirva de desculpa. Eles sempre tiveram diante dos olhos, pelo próprio instinto da natureza, alguma imagem de ressurreição. Pois, para que aquele santo e inviolável costume de sepultar os mortos, serão por penhor de uma nova vida? E não se pode dizer que isso nasceu de um erro. Uma vez que a prática da sepultura vigeu entre os santos patriarcas desde sempre. E Deus quis que... Deus quis que este mesmo costume se mantivesse entre os gentios. É interessante o desenvolvimento do argumento, buscando até questões, vamos colocar assim, antropológicas, né? Questões antropológicas. A prática de sepultar mortos. Pode ser algo meio besta para a gente, mas... Nem todos os povos têm a prática de sepultar mortos. Por exemplo, os viques ensineram os mortos. Outros povos, por exemplo, na Samarkandia, eles tinham uma torre onde se colocavam os mortos. Os mortos eram devorados pelas aves de rapina. Então, temos diversas práticas com relação aos mortos. Os egípcios mumificavam. Então, a mumificação que os egípcios praticavam em vista da vida além túmulo. A vida na eternidade. Do modo deles, né? Eles entendiam que o corpo necessitasse, ou a alma necessitasse daquele corpo para que pudesse existir num outro mundo. Inclusive, as magníficas obras chamadas pirâmides, que foram construídas ao longo de décadas, de séculos, né? E que duram, estão durando aí por milênios. Elas são grandes túmulos. Tudo aquilo são grandes túmulos. Onde o imperador, sua esposa, sacerdote, a pessoa que foi unificada, terá a oportunidade de viver no além. Um dos primeiros livros da humanidade, um dos primeiros livros escritos pela humanidade, chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito, é um livro de recitações mágicas, que teria que ser decorado pelo monarca, né? Pelo imperador, para que quando chegasse no além, ele recitasse aquelas palavras mágicas e pudesse viver de um além. Por exemplo, recitava determinada palavra, ele ressuscitava o seu animal de estimação. Recitava determinada palavra, ele se transportava daquele mundo para esse. Recitava determinada palavra, ele era autorizado a entrar no mundo da eternidade. Então, o Livro dos Mortos do Antigo Egito foi escrito visando a vida do além, do além túmulo. Então, ele busca aí essas referenciais, vamos colocar assim, históricos, antropológicos, essa prática da solidariedade. A eternidade é algo que é compartilhado por todos nós. E Deus quis que este mesmo costume se mantivesse entre os gentios, para que, oferecida a imagem da ressurreição, despertassem de seu torpor. E embora esta cerimônia lhes tenha carecido de proveito, para nós, no entanto, é útil, se considerarmos prudentemente a sua finalidade. Porque não é uma refutação leviana de sua incredulidade, que todos tenham professado ao mesmo tempo, algo que em nenhum deles acreditava. Então, mesmo aqueles incrédulos que rejeitam as afirmativas bíblicas, eles têm a prática. Então, de certa forma, eles se contradizem nessa relevância que dão ao corpo. Quando enterram o corpo, quando preservam o corpo. É certo? Quando honram o corpo, menos de uma pessoa morta. Aí João Calvino diz, o que está na base desse comportamento, na sua origem, na sua raiz, é a questão da eternidade. De que haverá uma ressurreição. Por que guardar o corpo? Porque terá uma ressurreição. Por que colocar num caixão? Porque não joga na terra, né? Joga no mar. Porque há a crença numa ressurreição. Futuramente, esse corpo se levantará. Para estar juntamente com o Senhor. Tá ok? Então, ele usa aí esse instrumento. Continuando, porque não é uma refutação reviana. Já lemos. Satanás, por sua vez, não somente entorpeceu o intelecto dos homens, para que juntamente com os corpos enterrassem a memória da ressurreição. Mas também tentou com várias ficções. E aí começa a tecida crítica, né? É uma ficção, ele diz. Corromper essa doutrina para que ao fim se extinguísse. Então, há uma produção de uma ficção, tá certo? Que vai ridicularizar a doutrina, que por fim será abandonada. O mito aqui é que já no tempo de Paulo, Satanás começou a enfraquecê-la. Mas pouco depois surgiram os quiliastas. É, ele abre o verbo mesmo. Mas pouco depois surgiram os quiliastas. Que limitaram o reino de Cristo ao término de mil anos. Então, veja aqui que, quando Agostinho, ele, de certa forma, assente, né? Que é uma possibilidade, a questão da proposta que liasta ter algum sentido. Que proposta? A questão de que, terminados os seis mil anos, conforme a contagem que eles estabeleceram, os parâmetros que eles estabeleceram, Terminados os seis mil anos, haverá o ano sabático chamado milênio. Ou quilias, né? De onde vem o nome quiliastas. Aqueles que afirmam o quilias. O mil ano, os mil anos literais. Então, ele coloca aqui, aqui Agostinho, que está antes disso. 430. 430 ele morre e não é possível ele constatar o cumprimento ou não disso. E aí, João Calvino, veja, 1509. 1509 a 1564. Ele está depois. Então, passados 500 anos do marco do ano mil, João Calvino pode dizer, aquilo é uma ficção. Por quê? Porque não aconteceu. Simplesmente não foi estabelecido o reino da forma como os quiliastas afirmavam no tempo de Agostinho. Ok? Então, o que acontece? A falha não é no sistema inteiro pré-hemianista. Em todas as afirmações. A falha é neste ramo. Neste ramo de interpretação. É o mesmo reiterado erro que até hoje é cometido. Os malditos cálculos que eles implementam para tentar deduzir as coisas acerca dos mistérios de Deus. Não adianta tentar deduzir os mistérios de Deus por meio de cálculo, de raciocínios humanos. Se o Senhor Jesus disse que nem ele, nem os anjos, nem ninguém, senão o Pai sabe, só o Pai sabe. E aí, claro, nós estamos aqui entrando no mérito da questão de Cristo estar hoje assentado à destra de Deus. Naquela época ele estava dentro da condição humana. Tá certo? Então ele encarnou e entrou para a condição humana. Depois ascendeu aos céus num corpo glorioso. Está assentado à destra de Deus. Então hoje é uma outra situação. Ele está numa outra situação. Mas naquela época ele estava dentro das limitações de um ser humano. Ou ele não seria um ser humano. Se não fosse limitado, dentro de algumas limitações físicas, corporais, ele não seria um ser humano. Então ele estava como um ser humano. Ele era 100% homem e 100% Deus. Tá certo? Então dentro dessa condição ele pôde afirmar sem mentir. Porque a mentira nunca esteve na sua boca. Só o Pai sabe. Hoje é outra questão. Mas naquela época só o Pai sabe. E isso é que fica para nós. Não adianta esse tipo de implementação de cálculos, de teorias, de nada disso. Nada disso vai dar certo. Vai funcionar. Tem que se limitar dentro daquilo que Deus revelou. Tá certo? Então o Calvino critica o quê? Essa proposta deles falhou. Então se essa proposta falhou, é uma ficção. E se é uma ficção, eles não têm autoridade. Eles não podem falar acerca disso. Agora é aquilo que eu falei. A criança suja a água, você joga a água fora, não a criança. Então ele quer jogar tudo fora. Sujou, vai. Não presta mais. Não adianta adotar esse tipo de interpretação. Se limitaram ao reino de Cristo término de mil anos. Muito bem. Mas este desvario é tão poerio que não merece e nem precisa de refutação. Agostinho não quis refutar porque não tinha tempo. Porque ia demorar muito. Ele disse que não quer refutar porque não vale a pena. Então ninguém refuta. E simplesmente pegam a questão da parte mais ridícula, daqueles que exageraram na dose. E simplesmente desprezam essa possibilidade e pronto e acabou-se. Não precisa de uma refutação específica. Nem sequer o trecho do Apocalipse, o qual sem dúvida os induziu ao seu erro, os favorece. Uma vez que ali o número mil, Apocalipse 20, verso 4, que é o eixo de discussão dessas escolas, não trata da eterna beatitude da igreja, mas somente de várias revoltas que até então afligiam a igreja militante na terra. Veja aí o caminho da legalização. Então trata-se das várias revoltas que até então afligiam a igreja militante na terra. Ou seja, tudo aquilo que está antes do texto citado, Apocalipse 20, verso 4, todos aqueles sinais, aqueles selos, trombetas, taças, aquelas mãos... Tchau, tchau.